Tá gostando de Brasília, Kim? Olha, é bem difícil, né? Gostar, acho que não é exatamente a palavra, né? Realmente é um esforço gigantesco ali pra você conseguir levar as pautas em frente, pra você conseguir aprovar alguma coisa. Tem muita briga, tem muita intriga lá. Aliás, até nesse Natal, um tio meu perguntou, Ah, e aí, como é que você tá? Aí um primo falou, como é que você acha que ele tá, tio? Todo mundo lá, gente fina, todo mundo lá querendo ajudar ele, né? Dá pra confiar em todo mundo lá. Dá pra confiar em todo mundo, todo mundo querendo ser o bem lá. Então, realmente é um lugar bastante complicado, mas acho que a perspectiva mesmo que move o propósito é a longo prazo você olhar pra trás e ter deixado um legado positivo ali, né? E acho que esse é o meu objetivo. É, sem dúvida alguma. Eu acho que esse é o principal destaque. Falando de expressão nacional, você pro ABC, você conseguiu já, como deputado, colocar algumas emendas, algumas verbinhas pro ABC. Fala um pouquinho pra gente sobre isso. Sim, nós destinamos verbas aí pra Santo André, pra São Bernardo, São Caetano também, né? Correto, correto. Todas as cidades do ABC, o Márcio tá inteirado disso, porque como é que eu trabalho? Assim como eu sou liberal e acredito que não tem que ser o negócio de cima pra baixo, a mesma coisa pro mandato e pras emendas, né? Não tem nada que eu lá de Brasília, eu que não tô morando em Santo André, não tô morando em São Bernardo, não tô morando em São Caetano, dizer o que é que as cidades daqui tão precisando, né? Quem tem que dizer é quem mora aqui, quem vive a cidade, quem efetivamente conhece os problemas. E justamente escutando o Márcio, escutando o Pedro Bellino, escutando os nossos coordenadores aqui da região, que eu destinei justamente pros locais que eles colocaram, ó, realmente aqui tá precisando. Até eu fui perguntado ontem, ontem eu tava em Sorocaba, e o jornalista me perguntou, pô, mas você mandou pra custeio e tal, o custeio não é ruim pra você mandar a verba pra custeio, porque você não inaugura a obra, você não aparece no tal, não fica a sua marca, mas eu não trabalho dessa maneira com emenda, né? Não tô querendo ir lá, ah, vou abraçar o prefeito, cortar a faixa, sorrir, falar, olha só, sou um político que tô inaugurando isso daqui, assim que lá. Foi eu que trouxe. Eu que trouxe isso daqui, né? A ideia é destinar pro que realmente tá precisando, né? Não adianta eu inaugurar um hospital novo, se os hospitais hoje, que já existem, já não tem dinheiro pra contratar médico, já não tem dinheiro pra pegar, comprar gás e pra comprar vacina, precisa funcionar a estrutura que já tá aí, né? Não adianta só ficar colocando aí um monte de prédio e ir caindo aos pedaços e sem dinheiro pra custear, né? Porque é fácil chegar aqui e mandar uma verba pra construir um hospital. Difícil é depois o estado ou o prefeito ter dinheiro pra manter, né? Então, a gente precisa trabalhar com a realidade, a gente precisa trabalhar no que realmente a população tá precisando. Então, eu tenho focado em dois setores. Um, saúde, né? Que na maior parte das cidades do estado de São Paulo e do país tá um caos, né? Falta dinheiro mesmo pra você atender as pessoas, pra você manter as estruturas que já existem. E primeira infância, né? Que acho que falta um foco, falta um programa sociais também voltados pra primeira infância, que é quando você tem a formação do cérebro, que é quando você... É um dos momentos mais importantes pro futuro, que vai definir o resto da vida daquela criança. é se ela foi bem alimentada, se teve uma boa formação do cérebro, se ela leu ou se leram histórias pra ela, enfim, se tiveram programas de formação pra essa criança. E justamente por isso, eu tenho dividido basicamente meio a meio investimentos em saúde e investimentos em primeira infância, né? Isso é muito importante. Agora, você falou assim, olha, a gente, pra definir verba, consulta muito as pessoas na sua localidade, como em Santo André, o Márcio Colombo e tudo mais. Agora, me conte uma coisa aqui. Você disse assim, olha, tem... Você fala de saúde, todas as cidades têm problema. Na sua visão, por que falta dinheiro pra saúde? Porque o país arrecada. A gente vê que o Brasil tem dinheiro, né? O Brasil arrecada. O país não é um país pobre. Na sua visão, uma coisa é o Kim, que estava nos movimentos de rua, em cima do carro de som e tal, agora o Kim deputado. Você lá dentro, você tá vendo como é que funciona a engenharia do negócio. Por que falta dinheiro pra saúde? Acho que tem duas razões. Primeiro, o nosso pacto federativo, né? O dinheiro é muito centralizado em Brasília, né? Em vez de você, do dinheiro, ficar no município, que é, pra mim, o maior exemplo de federação é os Estados Unidos, né? Em que, basicamente, historicamente, os estados estavam separados, né? Teve até uma briga histórica ali, a Guerra da Secessão e etc. E eles se juntaram e formaram um governo e esse governo construiu uma constituição, construiu um pacto pra que cada estado tivesse autonomia pra fazer suas próprias leis, mas ainda assim fosse um país. No Brasil foi um movimento contrário. Aqui era um negócio só que se dividiu em vários e muito poder ficou centralizado em Brasília. Então, pra chegar o dinheiro numa creche aqui em Santo André, esse dinheiro precisa passar primeiro, chega lá no Tesouro, do Tesouro tem uma indicação de um deputado ou de um senador pro Ministério, desse Ministério ele vai passar pro governo do Estado, do governo do Estado vai passar pra uma secretaria do governo do Estado, que vai passar pro fundo da Prefeitura, que aí a Prefeitura vai destinar pro secretário e aí o secretário vai fazer a creche. Não é direto, ah, coletei o imposto aqui no município, já vou investir no município. Não, tem todo um caminho que aumenta a burocracia, aumenta o gasto e aumenta os riscos de corrupção também. Quanto mais você precisa de indicação política, quanto mais você precisa de influência pra conseguir verbo em Brasília, mais você tem político vendendo facilidade pra prefeito, pra governador, enfim. E tem outro problema fundamental também, que o Brasil não investe em saúde preventiva. A gente tem um problema gravíssimo de saúde preventiva. Até hoje, no ano passado, a gente teve um debate muito intenso em relação ao saneamento básico, né? 100 milhões de brasileiros ainda não tem saneamento básico. Metade dos brasileiros ainda não tem saneamento básico. É um estado praticamente medieval, né? E foi feito um estudo dentro da comissão especial que mostrou que cada 4 reais investido no saneamento básico, quer dizer, perdão, cada 1 real investido no saneamento básico, a gente economiza 4 na saúde porque é século XXI e a gente ainda tem gente morrendo de diarreia no Brasil. É uma loucura isso. Isso é um negócio, assim, do século passado, coisas que já passou e a gente ainda tem esse tipo de problema porque falta muito atenção pra saúde da família, falta muito a questão da prevenção, do saneamento básico, de higiene pessoal mesmo, assim, doenças que não deveriam mais existir, mas que infelizmente, por falta de política pública, ainda existem. Agora, o Kim, certa vez eu tava lendo uma reportagem nas páginas amarelas, né? E um presidente do Banco Mundial, ele deu uma entrevista e ele falou uma coisa que eu sempre comento aqui no programa, que é o seguinte, ele diz o seguinte, foi perguntado qual o diagnóstico que o senhor faz do Brasil? Por que que tem dinheiro e não chega nas camadas mais baixas? Ele disse, falou bem exatamente o que você colocou, falou dos gargalos, que o dinheiro vai parando misteriosamente no meio do caminho, e ele diz, inclusive, ele diz o seguinte, que se o Brasil pegasse, o governante pegasse o dinheiro, colocasse em sacos de dinheiro e subisse um helicóptero e fosse lá na periferia e abrisse o saco do dinheiro e despejasse lá de cima, diz que era mais fácil o dinheiro chegar realmente na população do que pelas vias burocráticas, né? O dinheiro ele vai parando, eles dizem, são muitos gargalos. Se o Brasil pegasse toda a arrecadação dele e distribuísse através de helicópteros e fosse na periferia e abrisse o saco lá e jogasse o dinheiro lá de cima, era mais garantido o dinheiro chegar e a população teria mais... Com certeza. Mais dinheiro. Com certeza. Muito doido isso, né? Não tenho dúvida nenhuma. E a gente tem muito problema de lobby em Brasília, que determinados setores pegam parcela do investimento para si. Então você tem lobby do Ministério Público para criar... Ano passado eu consegui aprovar um relatório para rejeitar a criação de mais um benefício, mais um auxílio para o Ministério Público, é uma gratificação por desempenho. Pô, mas peraí, você já está ganhando R$ 39 mil por mês num país em crise, você ainda está achando que está pouco, você ainda quer ganhar mais do que o teto constitucional? Isso porque é R$ 39 mil no papel, né? Porque você ainda tem todos os auxílios que fazem com que a média chegue ali a mais de R$ 50 mil. Sempre cito um exemplo do desembargador do Rio de Janeiro, que em um único mês o contra-cheque dele deu R$ 1 milhão e R$ 200 mil. Pelo amor de Deus, o cara acerta na quima todo mês, né? O negócio bizarro com o dinheiro público, com o dinheiro do mais pobre. A justiça do trabalho, justiça mais cara de todos no orçamento hoje, praticamente metade do orçamento que a gente aprova para a justiça é para a justiça trabalhista. E a gente fez uma reforma que diminuiu o número de ações trabalhistas em mais de 80%. Então como é que a gente gasta tudo isso com o juiz do trabalho, com o tribunal do trabalho, se as ações estão caindo? Então tem um gargalo de dinheiro público gigantesco, renúncia fiscal. A gente tem a Zona Franca de Manaus, por exemplo, você fala, pô, a gente precisa promover o desenvolvimento regional, precisa gerar emprego. Beleza, eu concordo com esse princípio. Agora, a solução está completamente errada. Hoje, um emprego na Zona Franca de Manaus está custando mais de R$ 10 mil por mês por trabalhador. Ou seja, era mais fácil a gente pagar R$ 5 mil para o cara ficar em casa do que a gente manter a renúncia fiscal que existe lá. E o cara coloca a empresa lá mais por razão tributária do que pela eficiência, pela logística. Porque eu vou montar, por exemplo, uma fábrica de automóveis. O mercado consumidor está em São Paulo. O pessoal que produz o alumínio e o metal está em São Paulo. O que faz as peças está em São Paulo. As estradas e as rodovias estão em São Paulo. Mas eu vou fazer em Manaus, porque lá eu vou ter muito mais benefício. Vou conseguir um preço muito melhor, porque não vai ter imposto, do que aqui. E aí eu vou ter que fazer toda a logística de trazer todas as peças de São Paulo para lá, para depois trazer o carro de lá para cá para vender. Então, nessa brincadeira, a gente aumenta o custo do Brasil que dispara, né? Por causa dessa guerra fiscal entre os estados. E em vez de pensar na produtividade no consumidor, eu fico preocupado em fazer lobby em Brasília para diminuir meu imposto. E para você que ainda não comprou o nosso novo livro aqui, pela Letioura Record, como um grupo de desajustados, Derrubou o Presidente, MBL, a origem, está disponível em todas as livrarias pelo país. Um capítulo eu escrevo, outro capítulo eu não escrevo. Está muito legal, muito divertido. Um sucesso de críticas. E se você quer comprar online, loja.mbl.org.br. Já está lá, já está disponível para você que quiser. É isso aí. Compre um livro que está muito maruxo.